Bom, meu nome é Valério Luiz de Oliveira Filho, meu pai se chama Valério Luiz de Oliveira, ele é um jornalista esportivo com mais de 30 anos de atuação em Goiânia, capital do estado de Goiás, no Brasil, e em 5 de julho de 2012, pouco mais de 3 anos atrás, meu pai apresentava um programa de rádio, na rádio local, a Rádio Bandeirantes, quando ele saiu do seu trabalho, por volta das 2 da tarde, entrou no carro, foi surpreendido então por um motociclista que emparelhou sua moto do lado do carro e efetuou 5 disparos. Então, meu pai foi assassinado naquele dia, morreu ainda naquele local, toda a imprensa, nós, familiares, chegamos a ir na cena do crime, a ver toda aquela cena. Então, foi um choque para a imprensa goiana naquele momento, porque todos mais ou menos sabiam o que tinha acontecido e a investigação da polícia, que demorou cerca de 8 meses, veio a confirmar o que as pessoas já sabiam. O meu pai estava tendo um momento difícil com um clube da capital, o Atlético Clube Goianiense, que estava sendo o alvo de críticas jornalísticas do meu pai, criticava a atuação do clube no Campeonato Brasileiro, criticava patrocinadores do clube, que o clube estava sendo usado como uma espécie de lavanderia de dinheiro, que eles pegavam patrocinadores exclusos para poder comprar jogadores e ganhar dinheiro em renegociações futuras. Tudo isso criou um clima que meu pai chegou a ser proibido de entrar nas dependências do clube. As emissoras, tanto de rádio quanto de TV, nas quais eles trabalharam, foram proibidas de entrar nas dependências do clube. As emissoras receberam propostas financeiras em troca da demissão do meu pai. Chegaram a encaminhar cartas para as emissoras, dizendo que meu pai era pessoa não grata. Profissionais que trabalhavam em veículos de comunicação ligados ao Atlético tiveram que escolher se continuavam colegas do meu pai ou se trabalhavam apenas nesses veículos. Então, todo um constrangimento já estava sendo gerado. Foi quando ele culminou realmente com o assassinato. Oito meses de investigação foram necessários para que a Polícia Civil conseguisse colher os elementos de informação suficientes para poder montar um processo judicial. Isso só foi possível, eu tenho certeza, por causa da grande pressão que foi feita. Meu avô é um jornalista muito conhecido no Estado também, com mais de 50 anos de atuação. Então, ele conseguiu mobilizar realmente parte da imprensa, parte da população e uma pressão contínua. Muitos jornais cobravam diuturnamente a resolução do caso. Foi uma pressão que não esmoreceu, não se arrefeceu. E a gente fazia manifestações, inclusive manifestações de rua, em estádios de chutebol, onde os jogadores iam com a camisa do meu pai pedindo a resolução do crime. Isso propiciou com que a polícia criasse uma força-tarefa, empreendesse mais esforço na resolução do caso. E foi o que aconteceu em fevereiro de 2013, quando o inquérito foi finalizado, com o indiciamento de cinco pessoas. O mandante do crime foi apontado como Maurício Borges Sampaio, que na época era vice-presidente do Atlético Clube Goianiense, atual presidente do Atlético Clube Goianiense. Um homem muito rico e influente politicamente também, devido a... mantinha o controle sobre um cartório na cidade. E a gente sabe que no Brasil as atividades cartoradas são extremamente lucrativas. O cartório, em 2012, tinha sido escolhido, inclusive, como o mais rentável do Brasil. Então, um faturamento de cerca de cinco milhões por mês. E ele tinha uma relação umbilical com alguns setores muito violentos da Polícia Militar do Estado. Então, os outros acusados são dois policiais militares, um acusado de ser o executor dos disparos, que é o Cabo Figueiredo. Um sargento da Silva, acusado de ser um dos organizadores. O funcionário do Maurício Urbano, acusado de ser o segundo organizador. E o outro colaborador, o Marcos Diniz, que deu um apoio logístico, também está entre os processados atualmente. As audiências foram todas realizadas. No ano passado, saiu a decisão que manda todos eles para júri popular. A gente sabe que, pela Constituição do Brasil, todos os crimes de assassinato têm que ser julgados pelo júri. Então, essa decisão nós conseguimos. Eles recorreram naturalmente. E, esse ano, o Tribunal de Justiça de Goiás confirmou que todos eles deverão ser submetidos ao júri popular. Entraram com recursos nos tribunais superiores, STJ, STF, recursos que ainda não foram julgados, estão pendentes. Mas a gente sabe que a tendência é realmente que o Tribunal do Júri ocorra, que esse julgamento ocorra. E essa é a nossa esperança. Nós procuramos os organismos de proteção à imprensa para que todos fiquem atentos a esse caso, para que possamos conseguir uma data para o julgamento popular. E que, num país onde, infelizmente, a gente vê tantos casos contra jornalistas terminando, redundando em impunidade, a gente consiga justiça em pelo menos um deles.